Olha, nós estamos recebendo aqui o número 1 do tênis brasileiro, Tomás Bellucci. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Ele vem para participar do desafio internacional Brasil e Argentina de tênis. Vai ser hoje à noite lá na Radical, a abertura do evento é 6h30. Qual a sua expectativa para esse torneio, Tomás? É um confronto bem interessante para a gente, é um desafio que vão ter bons jogadores, dois bons argentinos vão vir jogar esse desafio. Eu estou vendo aqui os nomes, é o Guido Andreosi, que é o 186 do ranking, e Martim Alundi, que é o 244. São jogadores perigosos, eles já foram melhores no ranking, hoje em dia estão nessa colocação, mas são jogadores bem perigosos, então vão ser jogos bem interessantes, preparatórios para 2015 e começar bem o ano. Aliás, o Tomás vai jogar com outro brasileiro, é o André Guen, que não é muito conhecido como você, né? Fala do André aí. O André é o número 3 do Brasil hoje em dia, ele é um jogador mais experiente e ele já teve bons resultados, tá? Acho que esse ano foi o melhor ano dele, então ele é um cara que tem um significado legal para o tênis, ele é um cara que já teve bons resultados, então vai ser muito interessante jogar com ele e a dupla também, e o André contra o Martim e o Andreosi também. Então serão quantos jogos? A gente está vendo aí imagens do Bellucci em ação. Como é que vai o Bellucci, que é canhoto, mas você acaba finalizando com as duas, né? É, o meu... O forte é a esquerda. O melhor golpe é o forehand, né? Que é o lado esquerdo e o meu saque também, acho que são as minhas duas maiores armas, assim, dentro do jogo. Quantos jogos vão acontecer, Tomás? Vão ser dois jogos hoje à noite, né? A partir das seis e meia, né? E amanhã tem mais um jogo de dupla e depois mais dois jogos no sábado, né? É como se fosse o formato da Copa Davis, são cinco jogos, quem fizer três pontos ganha. Quem fizer três pontos ganha e como brasileiro não gosta de perder nem no jogo de palitinho, né? Para o argentino, vamos torcer pelos nossos brasileiros, né, Tomás? É, tomara que sim, tomara que a torcida prestigie e compareça e a gente consiga ganhar esse desafio contra a Argentina, mesmo que nenhum brasileiro gosta de perder contra a Argentina e nós, jogadores de tênis, que somos muito competitivos também, vamos entrar na quadra querendo ganhar de qualquer jeito. E se eu não estou equivocado, é a primeira vez que um tenista número um do ranking brasileiro vem ao Piauí para jogar. Acho que é a primeira vez que acontece. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu nunca vim ao Piauí, é a primeira vez que eu venho para cá e é uma honra também estar aqui nessa cidade. Já soube que tem muita gente que gosta de tênis, que é envolvido com tênis, então... É verdade, aliás, o organizador, o professor Fábio Ensina, que está organizando esse evento aí, não é que ele foi meu professor não, mas eu já bati um tênis com ele. É verdade, foi 6x0 para ele. Bom, acho que é importante. Você vê a minha categoria. Todo mundo tem que... Isso quando eu jogava tênis, que hoje, infelizmente, não dá mais. Mas é assim mesmo, vamos para frente. Tomás, então... Aliás, como é que faz para garantir a entrada lá em Fábio? Os ingressos na... Ingressos na... 50 reais. Onde? Onde? Ganho a camisa de bevete. Onde compra? Lá na Radical Tênis. E casa do atleta. E casa do atleta, você garantir ingressos para... Eu compro na hora lá também, né? Quem quiser ir pode comprar na hora para entrar e assistir a esses gigantes do tênis sul-americano. Tomás, obrigado pela presença. Boa sorte. Imagina. Hoje, amanhã e depois. Isso, hoje, sexta e sábado, na Radical, confronto aí Brasil-Argentina. Obrigado a você. Vamos fazer um 4x1 neles, né? 5x0 está melhor, ué. Pronto. Um abraço, hein, Tomás? Valeu, obrigado. Boa sorte.